Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Eu sou a Jobis e você tá aqui no Jobis PC, esse espaço nosso em que a gente conversa questões inerentes da deficiência de uma perspectiva filosófica, psicológica, emocional, tudo de bom! Vem junto que é tudo nosso! Se você não se inscreveu ainda, considere se inscrever, considere conhecer esse espaço, considere dar uma olhada nos vídeos que já passaram por aqui. Se você, por acaso, já é inscrito, seja muito re-bem-vindo, muito re-bem-vinda! A sua presença nos honra, me honra muito! E se você tiver sugestão de pautas, críticas, comentários e etc., considere entrar em contato comigo através do WhatsApp 359-88-517808. Contudo, contanto, porém, entretanto, todavia, please... Não me liga, porque normalmente eu não vou poder vender. Então, você manda áudio, você manda texto, mas você não liga pra mim, porque eu não consigo atender. Tá? Então, às vezes é muito corrida, às vezes eu tô atendendo e às vezes o pessoal fica me ligando e não dá certo. Gente, a gente falou sobre um tema separado do outro, mas hoje eu tô aqui pra juntar os temas e no final deixar uma oportunidade muito massa pra vocês. A gente falou de empregabilidade separado e a gente também falou de tecnologia separado. Então, hoje eu queria juntar esses dois temas rapidinho e depois trazer a oportunidade pra vocês, tá? Então, quando a gente pensa em empregabilidade, a gente pensa que estar inserido no mercado de trabalho faz parte da vida humana. É uma meta muito razoável da gente ter. Muitas pessoas minimizam a participação da pessoa com deficiência. Muitas pessoas acham que a gente não pode trabalhar. Muitas pessoas acham que a gente só pode fazer um tipo de trabalho. E não é verdade, né? A depender da deficiência... É claro que tem deficiências que vão trazer obstáculos maiores, obstáculos menores, mas a deficiência visual, que é a deficiência que a gente mais fala aqui no canal, ela, em princípio, ela não vai te impedir de ter uma inserção no mercado de trabalho. Ela não vai te impedir de, de repente, ser um professor, ser uma professora, ser, sei lá, um advogado, ser uma... Não sei, gente, me ajuda aqui. Um cantor, um produtor, um escritor, um jornalista, um psicólogo, um... sei lá, gente, me ajudem aí, por favor. Um vendedor, um empreendedor, né? Enfim, existem muitas possibilidades para as pessoas com deficiência visual e essas possibilidades, elas estão se ampliando cada vez mais. Não obstante muitas pessoas que lidam com o mercado de trabalho terem sobre nós uma perspectiva capacitista, terem sobre nós uma perspectiva demeritória. Isso acontece. Mas, como a gente sempre aqui, a gente denuncia o capacitismo, a gente denuncia as conservas culturais negativas, a gente denuncia esses aspectos que são ruins para nós, a gente também busca trazer, do mesmo modo, formas, atalhos, possibilidades da gente construir uma história diferente, da gente encontrar a autonomia possível e lutar por nossa independência, por que não nossa independência financeira? Por que não nossa liberdade financeira, né? A gente sabe que tem o benefício, tem o BPC, mas a gente também sabe que, a depender da vida que você tenha, ele simplesmente não dá conta. Se você quiser ter um filho, se você quiser ter uma família, se você quiser pagar um aluguel, não morar na casa do pai, da mãe, o BPC não dá conta de você ter todas essas coisas básicas que a gente precisa. Então, na verdade, o BPC foi pensado para ser uma possibilidade para você não ficar na miséria, porque antigamente a gente tinha muitas pessoas com deficiência que realmente ficavam na miséria. Mas a gente pode fazer melhor que isso, a gente pode, não precisa ser assim para sempre. Existem possibilidades, não são fáceis, não é simples, dependendo do lugar que você esteja geograficamente, dependendo de uma série de coisas, pode ser mais difícil, mas é possível, né? E uma das coisas que vão facilitar a que a gente consiga a nossa autonomia, a que a gente consiga a nossa liberdade, para que a gente consiga o nosso espaço, é o acesso à tecnologia. Hoje, com a popularização dos celulares, com a popularização da informação de que os celulares têm leitores de tela nativos, sim! Então, quando você compra um iPhone, quando você compra um Android, você já tem a sensibilidade embarcada. Essa divulgação dessas informações tem tornado o acesso das pessoas com deficiência visual ao celular mais facilitado. Então, antigamente, você só tinha acessibilidade, sei lá, no iPhone, num noque específico, que para conseguir você tinha que ter uma conta no banco X. Agora não é mais assim. Agora eu consigo, sei lá, investir, sei lá, R$600, R$800, e sair com um Android, esse Android é teu tal, que se eu, de repente, colocar até um GXU, ou, de repente, comprar um iPhone mais barato, de repente, que não é do último modelo, mas que vai me permitir aí ler um livro, participar do WhatsApp, utilizar o Facebook, utilizar o Instagram, Twitter, enfim. Isso tudo é muito legal. Só que chega um ponto na nossa luta, na nossa luta por emancipação, que o celular não dá conta. E a gente precisa do computador. A gente precisa do computador. A gente precisa saber mexer no Word. Saber mexer no, sei lá, no Excel. A gente precisa escrever um texto e fazer uma formatação mais caprichada. Não dá pra você viver a vida só com TXT. Não dá. Então, quando a gente começa a pensar em todos esses aspectos, a gente esbarra numa realidade muito séria. Um bom computador, que rode as coisas mínimas que a gente precisa, é mais caro que um celular. Então, quando a gente pensa nisso, eu queria deixar vocês pensando nisso, e eu queria falar da Jéssica, que a foto tá aqui na thumbnail. A Jéssica mora em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Ela tem 23 anos, acho que é 23, não é 26, mas enfim. Ela tem 23 anos, ela é mãe solo, ela é uma menina cega e ela tem um sonho. Ela quer comprar um computador, porque ela tá fazendo concurso e ter computador vai facilitar pra ela estudar no concurso, vai facilitar pra ela ser inserida no mercado de trabalho, vai facilitar pra ela poder fazer a faculdade, porque ela também quer fazer a faculdade. E ela tá com muita garra de conquistar tudo isso, porque ela é mãe. Então, ela entende que ela não é responsável só por ela, que ela é responsável pela filha dela, uma bebê de dois anos de idade. As pessoas falaram pra ela que não, que a filha dela é um anjo enviado por Deus e que daí ela vai crescer e vai cuidar dela. Mas a Jéssica sabe que não é por aí. A Jéssica sabe que na verdade ela escolheu ser responsável por outro ser humano. E ela entende que se ela tiver um pouquinho mais de recurso, ela vai poder ter um futuro melhor e dar um futuro melhor pra filha dela. Então, ela precisa de um pouquinho de ajuda pra poder dar esse passo que vai ajudar ela a ir muito mais longe. Mas ela não tá pedindo dinheiro, uma doação simplesmente, não. Ela está rifando, tá? Ela está fazendo uma rifa, uma rifa de uma Alexa terceira geração ou um Pix 200 reais. Se você não quiser a Alexa não tem importância, não. Ela te dá um Pix 200 reais se você for sorteado. Então, com 10 reais, 10 reais, não paga uma pizza, não paga um lanche. Você pode ajudar a Jéssica a dar esse passinho que vai permitir ele ter uma vida melhor. que vai permitir ter condições de aprender mais. Vocês entendem o poder disso? É só esse passinho que ela precisa. Vamos ajudar? Gente, na descrição do vídeo tá a mensagem da Jéssica, tá? Com o Pix, com o link do WhatsApp pra vocês contactarem, né? Tá bom? Vocês podem falar com ela. A fotinha dela tá aqui na thumbnail. Ela tá aparecendo perto de uma fonte. Ela tá usando calça jeans. Ela é uma moça, tá com o cabelo preso, blusa rosada. Tá? Dá pra perceber bem ela. Tá bem visível a foto. Ela é real. Ela é uma moça que eu conheço. Ela não é trote, não é corrente, não é nada disso, tá? E olha, eu vou até no futuro trazer ela aqui, de preferência quando ela conquistar o notebook dela pra gente poder, pra vocês poderem conhecer, pra vocês poderem conhecer a força dela. Ela é uma mãe. É uma mãe que quer dar um futuro melhor pro seu filho, pra sua filha. Como tantas outras mães, como eu, como tantas de nós, né? E pensem bem, ela só precisa de um passinho. É só um pouquinho. Vamos ajudar? Quem por acaso tiver dificuldade por questões tecnológicas de entrar em contato com a Jéssica, me chama por WhatsApp 359-88-517808 que eu vou ter o maior prazer de deixar vocês em contato com ela. E por favor, divulgue esse vídeo, compartilhe com seus colegas, com ou sem deficiência. Compartilhe. Vamos ajudar a Jéssica a realizar esse sonho mais que digno que é ter as condições mínimas pra aprender a crescer. Você pode fazer parte dessa corrente do bem. Vamos juntos. termos... Oração .